Oi, meus amados, graças a paz, uma boa quinta-feira para você. Estamos aí, 13 de agosto, trazendo minutos com Deus para o seu coração. Em 1 João 9, a palavra nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Meu amado, eu quero apresentar para você, nesta manhã, um Deus que está pronto a te perdoar. Um Deus que não é aquele que quando você peca, Ele está querendo te julgar, ou te machucar, ou te ferir. É um Deus que, no momento que você peca, Ele está pronto, com os braços abertos te esperando, ou com as mãos estendidas para poder te levantar. Aquele Deus que vai ao encontro de você, aquele Deus que estende a misericórdia dEle, através das mãos dEle, para te alcançar. Aquele Deus que fala aos seus ouvidos, no seu coração, vinde a mim, todos estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Confesse os seus pecados. Deus está pronto para te perdoar e te transformar em uma nova pessoa. Que Deus o abençoe. Volte-se para Deus, porque em Cristo Jesus você encontrará perdão e vida nova. Tenha um dia na presença de Deus. É isso que o pastor Danilo deseja, no fundo do meu coração, para a sua vida. Se gostar deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de dar o like e de inscrever no nosso canal. Tenha um dia na presença do Senhor. Deus o abençoe.